bom dia amigos do canal mais um videozinho aqui no dia 2 de maio de 2020 aqui no açude buqueirão vocês podem ver essa situação do açude as ilhas ali que ficavam bem descobertas já estão quatro cobertas acredito que esse mês de maio já vão ficar cobertas por água e ali como vocês podem ver ali na torre tentar fazer um zoom aqui para aproximar vocês podem ver essas divisórias como se fosse andares na torre tinha mais um ali para baixo aparecendo agora não aparece mais só tem duas divisórias para cobrir e o açude ficar cheio isso é menos de três metros de altura é isso aí só sei que aí nesse inverno que está prometendo ser bastante chuvoso que eu chegue no nível ali da torre e também no nível do sangradouro para o açude sangrar né as ilhas que eu falava são aquelas ali elas estão quase cobertas mais um pouquinho elas vão ficar cobertas pela água o rio paraíba continua descendo bastante água tem chovido no cariri mantendo sempre o rio com água né valeu se inscreva no canal compartilhe curte o canal grande abraço bom dia a todos